Olá, pessoal. Vamos falar sobre as perdas. Como lidar com a morte, com a morte dos parentes, com alguém querido da nossa vida. E realmente eu não sei como fazer. Eu atendi há um ano, 3 pessoas que perderam o filho de 17, 18, 19 anos. Um que o casal veio, era meu paciente, perdeu o filho de 18 anos de acidente. Isso é muito triste. E que os dois não param de chorar na consulta. Então, justamente naquela época, era em 2004, eu vi Jesus. Então, eu pedi a Jesus. Sempre que eu não conseguia fazer, eu falei, Jesus me dá uma dica, me dá uma luz. E na hora que baixou, na minha cabeça é um roteiro. E que fez com que eu entendi que quando olhar, a pessoa esta chorando, esta chorando por ele mesmo. Segundo ele, ele fala assim, meu filho almoça todo dia comigo, janta comigo, joga futebol comigo. Ai, eu perdi meu filho, como que eu faço? Como será a minha vida? Ele não pensou no filho dele. É um choro egoísta. Segundo Jesus, quem morre é muito mais complicado. Imagina quem morreu. Eu começo a falar, olha, tenta ajudar o seu filho. Porque se o seu filho morreu, você perdeu um filho, ainda tem outro. Você tem esposa, você tem eu, tem pessoas que te consolam, ok? O seu filho perdeu você, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu a namorada, perdeu a faculdade, perdeu o carro, perdeu a batalha da esquina, perdeu a farmácia, perdeu até o borracheiro que não gosta. Então, ele perdeu tudo, ele perdeu até a formiga, gente. Então, ele perdeu o mundo, ele morreu e se afastou o mundo. Então, ele perdeu o mundo inteiro. Não é ele que perdeu. Na visão dele, não é que a gente perdeu ele. A gente perdeu ele porque ele morreu. Mas, na visão dele, ele perdeu o mundo. O mundo real. Isso é muito complicado. Você já parou de pensar nisso? Independentemente de você ser católico, evangélico, ser budista, ser espírita. É católico, cristianismo, que você tenha uma vida só. Mas, mesmo assim, tirar você da vida, de repente, é muito complicado. Ok? Então, quem esta sofrendo é quem morre. Não é quem esta sobre. Só porque ele morreu de acidente. São 2 pessoas que morrem de acidente. Então, esse acidente é de repente. Ele não planejou, ele não se suicidou, ele não quis morrer. Ok? Então, a primeira coisa que Jesus me passou essa mensagem... É que eles precisam fazer bastante oração. Para acalmar essa alma. Porque quem morre fica desesperado. Fica enlouquecido. Não aceita jamais essa situação. Alguém tirou você da vida. E como você tirou você da vida e colocou você no freezer. Um gelo. Ok? Então, como que recupera essa consciência dessa alma? Como que... É orações. Pede católicos que acendem uma vela. Eu não sei como o evangelho faz. O budismo também acende uma vela. O espiritismo acende uma vela na igreja. Para essa alma. Para a alma seguir o caminho de luz. E que você precisa fazer uma oração. Tanto para ser seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão... Então, é muito importante ter a aceitação. Ok? Quando você aceita... Quem morre é como receber uma certidão negativa. De que você aprovou. Todos os parentes, principalmente da família, precisam fazer uma oração. Diga o seguinte... Fala que eu amo você. Você é presente de Deus. Você mora no meu coração. Jamais separar quem mora no meu coração. Não é? Eu aceito a sua morte. E daqui para frente, muito tempo... A gente pode se encontrar. Porque ninguém sai dessa vida viva. Ok? Todo mundo vai morrer. Então... A pessoa pode se encontrar, não é? E se você quiser... Pode parecer nos meus sonhos. Então, quando você fala isso... E você recebe bastante conforto. Então... Aquela tristeza... Aquela que você não consegue aceitar... Você dá para Jesus. Você separa. Não é? Deixa Jesus levar a sua tristeza. O que sobra para você são boas lembranças. Não é? Tentar lembrar essa pessoa... Coisas boas que a pessoa faz. Porque você não perde. Ninguém perde dentro do coração da gente. Se você ama de verdade, nunca perde. Não é? Tudo aquilo que a pessoa tem feito... É que você esta guardado dentro de você. Pode ficar alegre, pensando em coisas boas. Agora... Quando você pensa bem, exatamente o que a gente perdeu com essa pessoa? A gente perdeu um alimento de amor. Hoje é mais fácil explicar como fosse o carregador do celular. Onde você vai e fala... Tem carregador? Tem carregador? É que essa pessoa que ama você, que você ama... Te carrega. É como se fosse o carregador do celular. Verso e versa. Você carrega. A pessoa carrega você. Então, você perdeu um alimento. Você perdeu um carregador. Mas ainda você tem outros carregadores. Eu lembro que tinha uma pessoa que perdeu a entidade... A gente, a pessoa da família... E foi chorar com Jesus. Jesus falou assim... Bom... Pergunta para a pessoa da vida... Se tem alguém que nunca perdeu ninguém. Nunca morreu ninguém dessa família. Aí você vem me falar... Que deixa eu ajudar você. Essa mulher perguntou a todo mundo. E todo mundo já havia perdido alguém. Então, isso é verdade. A gente... A gente é como se fosse... Você não pensa que alguém é seu. Não pensa... Ah, o filho é meu. Não é. Você escolheu sexo, escolheu olho azul, escolheu loiro, escolheu ruído, preto... Não, você não escolheu. Se você não escolheu, não é seu. Então, me pergunta... Eu escolhi quando eu nasci? Não. Também não. Então, eu não escolhi a cor dos meus olhos, cabelo meu... Eu queria ficar ruivo. Não é? Olhos azuis. Legal, não é? Isso aqui é um sonho. Que a outra vida foi ruivo. Então... Se eu não escolhi... Não é meu. Não é? As coisas minhas eu escolhi. Essa camisa foi eu que escolhi, comprei. Parece um... Aqui está escrito que parece amor. Não é? É Roma. O contrário desse lado. Então, se eu não escolhi, não é meu. Se você não escolhi seu filho, também não é seu. Então, quem somos nós? Quem é dono desse corpo? Eu falo, é de Deus. A gente é um brinquedo de Deus. É uma obra de Deus. É uma arte que Deus fez. A gente tem que preservar durante a vida. Quando morre, a gente devolve para Deus. Ok? É uma obra de Deus. A gente é como se fosse um brinquedo que Deus fez. Ok? Não é da gente porque a gente não escolheu. Então, Deus emprestou para a mãe. Tercerizou para a mãe ter esse poder de criação. Ok? Você terizou, usou a sua barriga, criou essa criatura que somos nós. E que, em algum momento, pode ter que devolver quando quebra. Ok? Então, quando você pensa assim, eu acho que é mais fácil. Quando você faz orações para aceitação. Quando você aceita a morte e as pessoas que morrem, é como se você recebesse um certificado de certidão negativa. Que não teve mais nada. Não estou fugindo. Morrer porque acabou a missão ou por acidente. Ok? Então, quando você aceita a aceitação, isso fica mais fácil. E deixa, todo mundo já sofreu. Todo mundo, todo mundo, todo ser humano que nasce porque tem alguém que morre. E todo mundo já sofreu disso. Não tem ninguém que não sofreu com a perda. Então, todo mundo vai aprender essa lição de perda. Perde alguém. Então, isso é sem exceção. Então, é bom que você aprende a lidar com a morte. A morte que você devolve para Deus. Não é? Devolver essa obra para Deus. Quando você aceita isso, é mais fácil de aceitar. Porque não é seu. Quando você acha que esse corpo é meu, essa vida é minha, é mais difícil. Quando você aceita que Deus fez você. E emprestou para a sua família. E agora devolveu. Então, assim é mais fácil. Então, tem algumas coisas boas. Ok?